Não venha querer se consolar Que agora não dá mais pena e nunca mais vai dar Também quem mandou se levantar Quem levantou pra sair perde o lugar Agora cadê teu novo amor? Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele nada resolveu? Quá, quara, quá, quá, quem riu? Quá, quara, quá, quá, fui eu Quá, quara, quá, quá, quem riu? Quá, quara, quá, quá, fui eu Ainda sou mais eu Você já entrou na de volta Agora fica na tua que é melhor ficar Porque vai ser fogo me aturar Quem cai na chuva só tem que se molhar Agora cadê? Cadê você? Cadê? Que eu não vejo mais cadê? Pois é quem te viu e quem te vê Quá, quara, quá, quá, quem riu? Quá, quara, quá, quá, foi eu Quá, quará, quá, quá, quem riu? Quá, quará, quá, qual foi eu? Todo mundo se admira com a mancada que a Terezinha deu Que deu no pira e ficou sem nada desde seu Ela não quis levar fé na virada da Maré Mas que malandro sou eu pra ficar dando colher de chá Se eu nunca tive colher, vou deitar e rolar Você já entrou na de vontade Agora fica na tua que é melhor ficar Porque vai ser fogo me aturar Quem cai na chuva só tem que se molhar Agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo mais? Cadê? Pois é, quem te viu e quem te vê? Quá, quará, quá, quá, quem riu? Quá, quará, quá, quá, fui eu E o vento que eu tenta aqui é o mesmo que venta lá De volta pro mandigueiro, a bandiga de quem mandiga O vento que tenta aqui é o mesmo que tenta lá De volta pro mandigueiro, a bandiga de quem mandiga Quá, 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 quá Legenda Adriana Zanotto